Dez dos treze vereadores compareceram na sessão da Câmara desta semana, que foi realizada na terça-feira, dia 4 de julho. Exceto os senhores Gilmar Pereira dos Santos, Gilson Coleta Barbosa e a senhora Benta Veigas Bousada, os presentes fizeram as seguintes indicações de infraestrutura. Antônio Carlos Aranha Ruas, que a Secretaria de Ação Social possa providenciar acolhimento e cuidados com os mendigos que vivem em nossa cidade, devido a baixa temperatura que tem ocorrido em nossa cidade. Que o governo justifique o fechamento das agências do Correio de Vila Gabriel Passos. Cópia do ornograma da Prefeitura com cargos, salários e devidas nomeações e informar quais são os critérios para as nomeações. Carlos Lucas do Nascimento, limpeza e retirada de entulhos da Rua Novo Cruzeiro, trecho entre Rua Freio Inocense e Itaubim. Limpeza e retirada de entulhos da Rua Nova Lima, esquina com Rua Bela Vista no Wairo Zaru. Limpeza e retirada de entulhos da Rua Bela Vista, trecho entre Rua Campanaro e Itambacuri. Plantio de Pingo de Ouro, pequenas árvores e reforma dos canteiros no trevo próximo ao posto da Divisa e Hotel Pôr do Sol. Capina da Praça do Bairro UDR. Rebaixamento dos canteiros da Praça Central do Romil da Ruas, igual foi feito na Praça da Gorilândia. Patrulhamento das ruas do bairro UDR, UDR 2, Isadélfia e Isadélfia 2. Troca de todas as lâmpadas da Rua Ivo Dantas Laje por lâmpadas mais potentes. Manutenção da Rua Professor Caetano Abreu e demais ruas do CAIC com aterramento e patrulhamento. Instalação de dois quebramolas na Rua C no bairro CAIC. Abertura da Rua Rufino no bairro Getúlio Vargas. Rufino de Freitas Cares Neto. Reabertura da Agência dos Correios no distrito de Vila Gabriel Passos. Que seja oficiado a empresa Expresso Três Fronteiras, solicitando a criação de um ponto de ônibus em frente ao estádio municipal Murilo Badaró. Marcelo Santos Félix. Cobertura da galeria localizada na Avenida Mucuri, em frente à Escola Estadual Vale do Mucuri. Retirada do excesso de terra na Rua Camilo Said, a partir do número 500. Calçamento da Rua Alves de Brito no bairro Novo Horizonte. Sinalização das vias de acesso à cidade. Rosilene Ramos Almeida, que seja oficializado ao senhor prefeito para a retirada de uma manilha que está atrapalhando o trânsito na Rua Joaquim Nabuco, nas remediações do número 49 no bairro Vila Esperança. Hoje nós falamos muitas coisas importantes, dentre elas sobre o programa de recolhimento de animais. nós votamos hoje, aquele projeto. E quer dizer a todos que em breve Nanuco terá esse trabalho de recolher os cavalos e também esse trabalho com os cachorros de rua. Outra coisa que eu também falei hoje muito aqui, e nós estamos brigando muito, ainda novamente é o problema do IPTU. Você que ainda não pagou, tem desconto. Procura a prefeitura, paga com desconto. Também ainda sobre os braços e as ruas escuras com o poste. Porque nós temos um recurso em conta. Tem um dinheiro na conta da prefeitura, que nós, em Mandela, já pedimos o saldo. Então nós queremos que o nosso prefeito possa pegar esse valor e ver quais os locais que estão mais perigosos e comprar postes para esse lugar. Então nós queremos postes e braços para os lugares mais escuros. E outra coisa que eu estou aqui muito chateado e cobrando muito é o buraco. Nanuco está cheio de buracos, muito buraco em toda a cidade. Então nós estamos cobrando para o prefeito que faça uma operação com urgência para atapar buraco. Porque, infelizmente, não tem como andar de carro e Nanuco como está. Tá bom? Por enquanto, isso aí é um dos itens. Então, a todos é obrigado. Saibam todos que nós estamos trabalhando. Aqui a Câmara não dorme não, tá bom? Ao fim, a presidente destacou a sessão. A gente adiou a reunião para o dia de hoje, terça-feira, devido ao acontecimento da morte do jornalista Moseil. Então a reunião foi realizada hoje, terça-feira. Gostaria de agradecer a presença do público que aqui esteve e convidá-los para que continuem prestigiando o nosso trabalho, vindo a esta casa, tirando dúvida a respeito de projetos que são votados aqui. Porque muitas vezes quem está de fora, quem não participa, não sabe. Então, pega uma onda de boatos na cidade. Seria interessante que as pessoas viessem até esta casa. Nós estamos à disposição para prestar qualquer esclarecimento sobre todos os projetos que são aprovados aqui nesta casa.